Bom, senhor presidente, senhores vereadores, agradeço demais a oportunidade e também a presença, né, a dona, a senhora Jossana Aparecida Branca, que é coordenadora geral do Cedipe, para que eu realmente possa explanar um pouco mais, quando nós falamos em AIDS, falamos aí, o que sabe, né, se as pessoas sabem o que é HIV e o que é AIDS. Então é importante essa informação, inclusive com números em Cascavel, no Paraná e no Brasil. Então, é com honra, né, que nós temos então a presença da dona Rosana, então, para que possa explanar um pouco mais sobre esse assunto, que é tão importante no Brasil e na cidade de Cascavel. Obrigado, vereador Serginho. Então, convido a dona Jossana Aparecida Branca, coordenadora geral do Cedipe. Por favor, a palavra é sua, então, senhora coordenadora geral do Cedipe. Então, boa tarde a todos. Que pena que a câmera esvaziou, acho que o assunto era pertinente para todos, né, e a data se condiz que 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, então, agradeço, né, de darem essa oportunidade para a gente falar nesse momento. Eu, em nome do Cedipe, que eu represento toda uma equipe também, agradeço o convite do vereador Serginho e agradeço também a vocês que vão estar ouvindo, todos os vereadores aqui presentes. O Cedipe, para quem não conhece, é um serviço que atende o ambulatório de HIV e AIDS, hepatites virais, algumas doenças infectoparasitárias, e também faz o trabalho de prevenção na cidade de Cascavel. Existe uma grande questão em relação ao HIV e AIDS, que é a carga de preconceito, estigma e discriminação que vem junto com essa palavra AIDS, que é uma coisa muito difícil de ser quebrada. A epidemia já foi descoberta há mais de 37 anos, mas ainda hoje as pessoas carregam histórias de 30 anos atrás. E a epidemia já mudou muito sua cara. Então, eu trouxe algumas coisas aqui para a gente refletir sobre isso e pensar, desde os nossos conceitos particulares, enquanto vereadores, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas que estão sentadas na bancada, e estender esse nosso pensamento para uma população que é muito maior que só nossos pensamentos individuais. Então, a AIDS seria a doença causada pelo vírus. Muitas pessoas são portadoras do vírus, mas não têm sintomas nenhum, não sentem nada. E, depois que você adquire o vírus, você pode demorar de 5 a 10 anos para ficar doente. E é aí que a gente vai chamar de AIDS. A partir do momento que eu fiz o meu exame, ou que eu adquiri HIV, em 30 dias já vai aparecer no meu exame de sangue. Por isso que é importante toda pessoa que teve uma relação sexual desprotegida fazer o teste de HIV, para detectar se ela adquiriu o vírus ou não. Em 30 dias isso já vai aparecer no seu sangue. Lembrando que hoje a AIDS não está mais limitada a nenhuma pessoa específica, não precisa ser feio, não precisa ser pobre, não precisa ser sujo. Qualquer pessoa que tiver uma vida sexual e não se proteger, ou hoje, ou no passado, pode ter esse vírus. Então, é só fazendo o exame que a gente vai saber. Como eu posso demorar a partir do momento que eu adquiri o vírus até ficar doente? Se eu for fazer uma retrospectiva de 10 anos atrás na minha vida, será que eu não corri algum risco? Então, vale a pena fazer o teste. Tem cura? Não. HIV ainda não tem cura, apesar de algumas promessas bastante duvidosas. Ainda não se existiu a cura. A única cura comprovada cientificamente é de uma pessoa na Alemanha que sofreu um transplante de medula óssea e, consequentemente, recebeu uma mutação que foi possível curar. Mas, fora isso, não tem cura, não tem chá, não tem nada que é possível trazer a cura para o HIV. Existe, sim, a cura funcional, que é o paciente que está em tratamento e ele pode fazer com que esse vírus fique indetectável no sangue dele. Com isso, o vírus não vai lhe fazer nenhum mal. Para saber se tem, é só o exame específico mesmo de HIV. Muitas pessoas acham que esse exame é feito na empresa, é feito em check-up. O exame de HIV normalmente não é feito nesses tipos de pacote. É um exame bastante específico. Lembrando que o HIV é um vírus. O vírus não respeita contratos de fidelidades, contratos sociais, religião, acordos, aliança de casamento, classe social. Dentro de tudo isso que eu falei, tem várias coisas que precisam ser pensadas e refletidas para que, de fato, a gente consiga controlar a epidemia de HIV e AIDS, não só em Cascavel, mas em um país, no mundo todo. A forma de transmissão do HIV só é possível ser feita se houver o contato com o sangue contaminado, contato direto com o sangue, contato com secreções genitais e leite materno. Ou seja, só se pega HIV através da relação sexual anal, vaginal e oral, sem o uso do preservativo, através da transmissão da mãe para o filho, durante a gravidez ou na hora do parto, através do leite materno, compartilhando seringas ou recebendo sangue contaminado. Não se pega HIV convivendo socialmente, abraçando, beijando, não tem como a gente pegar HIV. Infelizmente, há um contrassenso muito grande das pessoas em ainda se afastar de quem é portador do vírus, achando que isso traz algum risco para ela, mas, ao mesmo tempo, não usa camisinha nas suas práticas. Cascavel registra casos de HIV desde 1985, o Cedipe acompanha, tem registros de 2.800 pacientes em acompanhamento. Vocês podem observar que, de 2008 a 2017, que é o gráfico que está ali, a gente só teve aumento de novos pacientes sendo atendidos no Cedipe. Em nenhum momento houve queda. A gente sabe que, quanto maior a oferta de testagem, mais diagnósticos nós vamos fazer. E isso teve... O aumento da testagem foi bastante significativo no município de Cascavel. Esses dados que eu trago agora para vocês são dos últimos seis anos. Observem que a faixa etária, de 20 a 34 anos, é onde concentra o maior número de pessoas infectadas com HIV. 35% das novas infecções em 2016 foram em jovens de 15 a 24 anos. Com certeza, todos vocês aqui têm filhos, têm netos, têm sobrinhos. Então, fica o alerta. Infelizmente, a sexualidade não é tratada de forma natural, apesar de todo mundo fazer sexo e ter um estímulo muito grande na mídia para isso. Trabalhos de prevenção são sempre vistos com maus olhos, pensando que isso vai estimular a sexualidade. Quanto à categoria de exposição, como as pessoas estão se infectando, tirando aí um pouco o estigma do sangue, a maioria das pessoas, 99 vírgula alguma coisa, se infecta por contato sexual. A transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para filho, há quatro anos Cascavel não tem registro, graças aos trabalhos de gestação, cuidado no pré-natal. E agora estamos enfocando muito na importância do marido, do parceiro, da mulher que está grávida, fazer o exame também, não só a gestante. Então, dessa proporção dos últimos seis anos, 38% dos casos são de mulheres, 61% dos casos são em homens. Nos últimos três anos, voltou a acontecer o que acontecia no início da epidemia. Estamos tendo mais diagnóstico de homens do que diagnósticos em mulheres. E o diagnóstico de mulheres, normalmente, 71% se contamina dos seus parceiros fixos, porque existe a ideia de que, se eu tenho um parceiro fixo, eu não preciso me preocupar e me prevenir. Se eu sou casada, eu não preciso usar preservativo. Então, infelizmente, isso é um conceito que foi criado pela sociedade, que não nos traz proteção. Muitas mulheres, infelizmente, descobrem que têm HIV, ou porque estão grávidas, ou porque o parceiro adoece e morre. Muitas pessoas, infelizmente, chegam até agora no hospital, muito doentes, ocupam leitos de UTI por vários dias, porque já estavam com doenças da AIDS há bastante tempo, sem o diagnóstico adequado. E aí, muitas vezes, esse parceiro doente morre, faz diagnóstico no hospital, a esposa acaba descobrindo que é também portadora do vírus do HIV. Tudo isso que eu falei, todo esse aumento de queda de epidemia, ele tem um grande vilão por trás, que é o famoso preconceito. O preconceito, a palavra quer dizer falta de informação, mas, infelizmente, a gente não percebe que é só esse o problema. Em pesquisas feitas pelo Ministério de Saúde, mais de 94% das pessoas pesquisadas sabem como pega HIV, como transmite, como se cuida. Porém, elas ainda discriminam e se afastam de quem tem HIV. A prova disso é a fala de para que eu tenho que usar preservativo se eu tenho só meu parceiro, por que eu tenho que fazer o teste HIV, é só o vizinho que tem HIV, é só o filho do vizinho que tem risco, o meu filho não tem. Então, essas falas estão muito incorporadas no nosso dia a dia. Minha principal missão hoje é trazer que o HIV pode estar muito próximo a nós, se não em nós mesmos. E, para isso, a gente precisa fazer a testagem. Quando eu não consigo trabalhar de forma adequada, o preconceito me barra na prevenção, na testagem, na procura do exame, na procura de informação, no tratamento e no cuidado em relação ao HIV, eu tenho muita dificuldade de levar que essa epidemia diminua ou que eu traga qualidade de vida para quem tem HIV. Muitas pessoas que têm HIV se escondem, e nesse esconderijo elas não dão conta nem de fazer o seu tratamento. E uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra muito bem isso. Foi feito umas pesquisas, 40% das pessoas que, se soubessem que uma pessoa que vende verdura tivesse HIV, ela não compraria verdura. Então, aí mostra que realmente só a informação não é suficiente. Eu teria mais coisas para falar, eu sei que meu tempo é bem pouco, mas fica o meu recado. E também aproveito o espaço para divulgar que, quinta, sexta e sábado, sábado agora, dia 2 de dezembro, o Cedipe estará aberto, fazendo a testagem rápida para HIV. E convido a todos, e vocês, a quem conhecem, que divulguem essa informação, que quem nunca fez o teste de HIV, quem nunca fez o teste pode ter e não saber. Obrigada. Obrigado, senhora Josana Aparecida. Antes de abrir a palavra aqui para o vereador Serginho, caso haja necessidade de uma complementação, só queria confirmar um dado ali, algo aproximado de 200 casos novos por ano em Cascavel, seria isso? É isso mesmo. E a grande porcentagem entre jovens, que o que mais nos preocupa. A gente tem feito diagnóstico de jovens de 15 a 24 anos. Posso fazer uma pergunta em cima da sua, presidente? Esse número é confirmado, pode ter mais não confirmados? Sim. Esses são os que chegam até nós com o diagnóstico. Qual seria a porcentagem mais ou menos? São oficiais, então, esses são os registrados, os oficiais, não é uma estimativa. Olha, existem vários estudos quanto a isso. A Organização Mundial de Saúde fala que para cada um tem mais 10. O vereador Serginho. Senhor presidente, bom, Jussana, quero agradecer imensamente, já conheço o seu trabalho, à frente de toda a CDIP, juntamente com a sua belíssima equipe também, e nos preocupam, e muito, olha só, a juventude, qual a precaução, os tabus, né? Então, além do preconceito, os tabus. Então, a gente vê que a sexualidade está aí em volta de todas as situações, nos clubes, nas festas, até se houvesse informações, até, vamos além, camisinhas. Talvez, em alguns clubes, estivesse à disposição, porque, na verdade, todo mundo vai fazer sexo. Mas qual que é a precaução, qual que é a prevenção disso? Então, na verdade, temos que acabar com os tabus. Inclusive, com a discussão, até nós estávamos conversando agora há pouco, com os nossos filhos, abrindo o jogo com a filha, com o filho, porque esse diálogo é de suma importância, porque a gente fica lá, ah, não vou falar sobre isso com o meu filho, mas e aí? E se acontecer realmente que ele possa pegar a AIDS? Então, é muito melhor a prevenção do que depois nós temos que tratar. Eu tenho só algumas perguntas, presidente, eu gostaria de aproveitar, eu sei que o nosso tempo é curto, mas nós vemos também, qual a importância da cirurgia reparadora da lipodistrofia? Essa cirurgia é somente estética, como funciona? Então, a lipodistrofia, o Hospital Universitário de Cascavel se credenciou para atender o Paraná, infelizmente, por questões deles lá, que eu já vi que tem um requerimento solicitando explicações, a lipodistrofia, os pacientes que... O tratamento de HIV, ele existe disponível no SUS desde 1996. Os primeiros tratamentos, eles eram... Traziam muitos efeitos colaterais, diferente do que nós temos hoje. E algumas pessoas desenvolvem a lipodistrofia, que é uma distribuição muito errada de gordura no corpo. Então, eles criam uma jiba, tipo um cupim, que muitas vezes impede a pessoa de movimentar o pescoço, um abdômen muito disforme, braços e pernas muito finas, e também o rosto que eles chamam de cadavérico, onde ele perde toda a gordura da bochecha e a perda também do glúteo. Muitas vezes, essas pessoas que têm essa lipodistrofia severa, eles não conseguem nem sentar em um banco de ônibus, porque não têm apoio nenhum. E acaba isso impedindo, muitas vezes, dele conviver em sociedade, de trabalhar. Então, as medicações do passado trouxeram muitas consequências para os pacientes. Nós temos muitos pacientes que tratam com a gente há 20, 25 anos, que fizeram uso dessas medicações e que teriam indicação para passar. Não é estética, é uma questão de qualidade de vida mesmo. Justana, também, já em Cascavel tem esse tratamento, nós temos o qual hospital público para atender as pessoas que necessitam. O HU, hoje, parece que já atende. Isso. No Paraná, foi credenciado dois hospitais. Em Curitiba tem um hospital credenciado, não me recordo o nome agora, e em Cascavel. Porém, em Cascavel nunca atendeu nenhum paciente ainda. Uma pergunta aqui. Tem pacientes com essas alterações aqui em Cascavel ou não? Temos. Tem. Dois, inclusive, fazem tratamento em São Paulo. e um agora iniciou um acompanhamento em Curitiba. Mas não é surpresa. Há uma outra pergunta que eu vou fazer. A mudança da Tancredo ali para a Rebouças ficou melhor, ficou pior? Como você acha? Estruturalmente, não é uma estrutura adequada. A proposta é que a gente vá se mudar para um local adequado até o próximo ano. Foi provisoriamente para atender a demanda da UPA. Então, ali é alugado. Ali é alugado? Ali é alugado. Então, aqui é um... Tinha que fazer um projeto para fazer um definitivo. Exato. Um local que seja realmente definitivo, porque é um local que as pessoas usam de referência. Nós perdemos muita referência de prevenção saindo de onde nós estávamos. Mas era para uma necessidade maior. Mas nós tínhamos um terreno aqui, foi dado por promotoria pública, e seria bom para nós ali, perto da rodoviária. Era um ponto estratégico. Estratégico, né? Então, está bom. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Posso, Sérgio? Eu vou ao vereador Sérgio. Consegui a palavra. Fica a palavra, vereador Fernando. Tudo bem? Já conheço o teu trabalho de longa data, já acompanhei bastante quando fui presidente do Comag. Você está de parabéns. Está o Juarez aqui também. Cadê o Juarez? Está lá. Grande Juarez, né? Participamos de vários eventos juntos. E a Josana sempre cedeu a sua equipe para tudo que nós sempre solicitamos, né, Josana? Então, está de parabéns, Josana. A gente falou aqui sobre redução de preconceito e também da falta de respeito com essas pessoas. E que hoje a gente teria, então, 2.800 casos, seriam, pela Organização Mundial de Saúde, mais 28 mil pessoas em Cascavel, aproximadamente 8% da nossa população estaria contaminada com AIDS. Eu queria perguntar sobre essa questão do preconceito, da falta de respeito, desse elevado número de quase 10%, da importância de a gente trabalhar isso, da prevenção, e falar sobre doenças, sobre AIDS, sobre sífilis, sobre sexualidade nas escolas. Qual é o reflexo disso na prevenção ao HIV, à AIDS, no futuro dessas adolescentes e jovens que estão hoje nas escolas? Com certeza, a falta de acesso, muitas vezes, que se tem para se falar desse assunto, prejudica muito, por quê? O adolescente tem acesso a todo tipo de estímulo sexual, porém, ele não tem, muitas vezes, acesso à educação sexual, porque as pessoas confundem muito isso. E, infelizmente, a educação não tem planos, não se insere, se tem muito preconceito, se tem muitas barreiras para iniciar, para se trabalhar qualquer temática nesse sentido, que vai desde a gestão superior, da Secretaria da Educação, até o próprio professor que está em sala de aula, que muitas vezes chega na parte do livro em que vai falar do assunto, manda pular as páginas. Então, assim, o CDIP acaba sendo só um pontinho no meio de toda essa questão. Uma parte, vereador. Cedido, claro. Obrigado. Obrigado, Josana. Também, além realmente desses tabus, até essa situação que acontece na criança, tem que ter informação, qual a idade? Existe, assim, um período que deve-se iniciar o alerta para a prevenção do HIV para os nossos jovens? Tem, assim, uma idade que deve-se discutir na escola, com a família, para que a gente possa levar essa informação? Na verdade, de todos os estudos que a gente vê e participa, a sexualidade, ela deve ser tratada de forma natural desde que a gente se entende por gente. O saber respeitar o seu corpo, entender o que ele funciona e o que eu posso ou não fazer. As questões de valores, elas são muito individuais e particulares de cada um. de cada família, de cada questão. A escola, ela deve, sim, trazer discussões nessa temática, a partir ali do momento que ele começa a estudar o corpo humano, sua reprodução, como funciona, que é a partir dos 12 anos, que é quando também a gente começa a despertar para isso. Não adianta eu ir trabalhar a sexualidade com um jovem de 18 anos, quando ele já viveu todo tipo de experiência. se a gente querendo, a gente achando certo ou não. Obrigado. Só para finalizar, o parceiro ou cônjuge que possui o vírus HIV tem a possibilidade de se relacionar sexualmente sem transmitir o vírus HIV? Porque também tem aquela situação, agora tem o AIDS, como que eu faço? Minha vida continua e daqui para frente? A minha relação sexual com o cônjuge, com as pessoas, como que funciona? Então, o Ministério da Saúde instituiu e Cascavel abraçou essa causa muito bem. Nós somos municípios de referência para o Paraná e para o Brasil na questão da oferta da testagem. Qual é o objetivo da oferta da testagem? Que eu detecte o quanto antes o HIV. Muitos casais acontecem o quê? Eles casam, eles vão viver sua vida. Quando a mulher engravida, ela vai fazer o teste. Aí o que ela descobre? Que ela está com o HIV. E aí o marido faz também, está com o HIV também. Quem passou para quem? Agora pouco importa. A ideia de testar é descobrir o quanto antes e evitar a contaminação. A partir do momento que eu sei que eu tenho HIV, eu vou ser inserida aqui em Cascavel e toda a regional de saúde, a referência é o Cedipe. E eu vou iniciar um tratamento com antirretroviral. Esse tratamento tem a função de diminuir o número de vírus que eu tenho circulando no meu corpo. Então, eu vou ficar com uma carga viral indetectável. Eu vou ter tão pouco vírus circulando no meu organismo que eu não consigo, não vou ter facilidade de infectar outra pessoa. Então, o uso do preservativo, ele não é aconselhado em nenhuma situação, mas, sim, eu posso, sim, ter relação com uma pessoa que tem HIV, que está em uso de medicação com carga viral indetectável. Para concluir o tempo dela, por favor. Com carga viral indetectável e não me infectar. Por isso a importância do diagnóstico e do tratamento também como uma forma de prevenção. Não existe só camisinha para nos proteger. Só que as pessoas têm que ter acesso a todas essas informações. Muitas vezes, ah, então eu posso transar sem camisinha porque está tomando remédio. Não, eu preciso, só pode, você não vai correr risco se tiver carga viral indetectável. Não vou pegar HIV, mas existem as outras DSTs. Então, de palavra final, camisinha como principal barreira de proteção, tratamento também como uma forma de proteção, e se a camisinha falhar ou ela, por alguma razão, não for usada, ainda existe uma possibilidade de prevenção antes das 72 horas, que é a PEP. Peço a palavra, presidente. Isso aí é bem rápido. Vou agora só conceder uma pergunta para o vereador Paulo Porto, até para que a gente possa retomar a nossa hora do dia. Pois não, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós já nos conhecemos com o conhecimento da Bacia Edip. Desde a época das ações comunitárias, tivemos muitas parcerias nos bairros de Cascavel. Foi muito proveitoso para as pessoas que participaram. Um grande abraço ao Juarez, grande parceiro dessa caminhada longa. 200 casos ano registrados, 1.800 em tratamento. Tudo indica que é a ponta do iceberg. Ou seja, estamos falhando em algo. Então, minha pergunta. Muitas vezes a família, devido ao preconceito, desinformação, se nega a discutir sexualidade com os jovens. E os jovens são vulneráveis às redes sociais, à internet, à televisão. Ou seja, a rua, ela acaba educando o jovem. O que você sugeriria, o que poderia melhorar no trabalho do Cedipe, nesse sentido, em termos de prevenção? E como é que essa casa poderia auxiliar vocês? Era isso. Obrigado. Duas coisas que são essenciais. Instituir que se trabalhe esse assunto nas escolas, de forma preventiva, educativa. E outra situação em que, em casas de show, em baladas, fosse obrigatória a venda do preservativo. Quero agradecer a nossa coordenadora do Cedipe, pelo espaço, pelo seu tempo. Tenho certeza que é um bate-papo que terá frutos dentro dessa casa, consequências transmitidas pela nossa TV Câmbio. Então, agradecer a sua colaboração nessa sessão. Obrigado, Dona. Eu que agradeço. Obrigado.